Saudações corintianas, hoje tem Corinthians, hoje tem estreia do Timão na temporada de 2023, Neoquímica Arena Centro do Universo, Esporte Clube Corinthians Paulista versus Água Santa 19 e 30. E a gente estará lá, tanto no pré-jogo quanto no pós-jogo, para levar a informação, zona mista, coletiva e tudo que antecede o arranca-toco da volta do futebol ao centro do universo. Certo? Vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre mercado da bola. A gente deu uma checada com o Coringão para entender esses dois nomes que estão sendo falados. E vamos falar para vocês, claro, quem está fora e quem está dentro. Mas quem está dentro, será que será titular? Eis a questão. Então, faz a gentileza, inscreva-se no veículo de comunicação e identidade corintiana, deixa aquele likezão e comenta aqui embaixo para a gente se você acredita que o Corinthians precise de jogador, mas seja mais específico. Diga para a gente em qual setor do campo o Corinthians é mais carente e precisa de um elenco melhor. Certo? Simbora! Fora do jogo. Vera, que ainda bem fez os exames, os resultados saíram, nada é tão grave. Desinchar o local do edema, aguardar a recuperação para que ele retorne. Fora contra o Agua Santa hoje. 99% fora contra o Inter de Limeira, sábado, 18h30 em Limeira. E aí, reavaliar para ver se ele pode estar no campo terça-feira contra o Guarani, na Neoquímica Arena ou, se não, volta só contra o São Paulo, por mais gestoso lá na viração. Novos nomes. Yuri Alberto. Esse já estava no Corinthians emprestado. O Corinthians adquiriu 50% do passe por 12 milhões e meio e está à disposição. E os dois reforços na temporada de 23? Documentação ok, bidu-bidou, documentação do Romero chegou e tudo pronto para que mais esses dois atletas estejam aptos a jogar. Será que serão titulares? Aí é aguardar uma hora antes do jogo, para que no esquenta, na audiência da identidade corintiana, a gente informe vocês, assim que a cantar a pedra, a gente solta a escalação oficial do Esporte Clube Corinthians Póris. Pode aparecer o bidu? Pode aparecer, né? Fábio Santos ainda nessa questão de pré-temporada e a gente sabe muito bem que a gente tem que zelar pelos bons jogadores para os momentos mais significativos a jogar. A Adson volta, estava suspenso, também é a opção para Fernando Lázaro. Romero também vira uma opção. Agora, na posição de primeiro volante, cabeça de zaga, a gente tem que entender, na falta do Vera, quem será a escolha? Rony, Cantigio, Maicon fará essa posição? Du vai recompor, então? Du seria o primeiro, Maicon e Juliano, Maicon e Romero um pouco mais aberto. E aí o Renato assume a posição do terceiro homem de meia cancha. Roger Guedes na esquerda e Yuri Alberto na centro avança. Se a gente pode jogar no 4-4-2, a gente pode entender mais ou menos como pode vir o Coringão. Mercado da bola. A gente não é muito falar disso, não, mas assim, a gente vai buscar a informação. Vamos começar pela chance 0-0-0-0-0 infinito de 0,1. Chará fez uma temporada, 19-20, no Galo, foi embora, hoje está no futebol norte-americano. Dizem que o agente tentou entender se o Corinthians existia a possibilidade de contratação do Al-Chará. O jogador acima da idade, daquilo que o Corinthians já não busca tanto no mercado, o jogo que a gente sabe de informação não é o que o Corinthians busca, o Corinthians está fechado. Como a gente sempre fala por aqui, o corpo diretivo do Corinthians avalia as necessidades na decorrência do Campeonato Paulista. E neste tempo do Campeonato Paulista, até quase início de abril, quando será a final do Paulista, é o tempo de entender o que tem no mercado e as possibilidades de mercado. E essa palavra se torna a rainha em qualquer clube, né? Matheus Pereira, que está no mundo árabe há muito tempo, já jogando no estrangeiro, é um jogador que aparentemente tem mercado, não é barato, tem contrato vigente no clube, e portanto o Corinthians se interessaria, mas assim, vai muito no si, tá gente? Se ele conseguisse sair a custo zero, que o salário dele fosse baixado aí em 70% do que ele ganha lá, muita coisa para acontecer para que Matheus Pereira pudesse pintar no Corinthians. Então, a chance também nesse momento é pequena por questões financeiras e de dificuldade do próprio atleta. Não há, nesse momento, negociações estartadas para concretizar a curto prazo. Tirando oportunidades de mercado, que todos os times sempre buscam, o Corinthians não vai buscar um cara para vir aqui para somar, ele vai vir para resolver. É menos quantidade e mais qualidade no elenco. Essa é a conduta de 2023 do corpo diretivo. É a informação que a gente tem sobre o mercado da bola. Agora, aguardemos. Ah, e o Coutinho, oportunidade. Se o Corinthians não precisar aplicar dinheiro, se nós tivermos um parceiro comercial que aporte na chegada de um atleta desse patamar, pode acontecer? Pode, mas precisa existir muita coisa para que se concretize. Lembrando, as melhores contratações do mercado da bola do Corinthians foram a permanência por mais um ano, na extensão de empréstimo do meio-campista Maicon e a compra do centroavante Yuri Alberto por 12,5 milhões de euros. Envolvendo jogadores, mas o gol é caro. E Yuri Alberto já se mostrou possível e capaz de vestir o manto e honrar. Certo? A gente se vê logo mais no Esquenta por Confronto contra o Água Santa. Saudações, corinthianas. Vai, Corinthians. E se não for, nós tudo empurramos. Valeu.